Olá pessoal do Clique Camacuã, estamos aqui no bairro Carvalho Bastos, na rua Elípe, Goraide Paula, com o morador Sr. Olavo Borba. Sr. Olavo, quanto tempo o senhor mora aqui no bairro? Eu já faço 40 anos que eu moro aqui. Sr. Olavo, e como é que está a situação do bairro Carvalho Bastos hoje? Olha, na verdade, continua crítico, sabe? Aqui, pra nós aqui, porque se promete um calçamento, não tem calçamento nunca aí, essas ruas aí, é buraco, é barro, é poeira, é como aquele que está vendo aí. Ruas aqui que é um trilho que não dá pra passar duas condições emparelhadas uma pela outra, né? Então, eu penso assim comigo, eu acho, né? Que teria que, no caso, vinha uma máquina tirando isso aí, largando essas ruas, tirando essa grama, que isso aí não pode misturar na rua, porque senão vira uma lama, né? E consumindo isso aí, alargando pelo menos as nossas ruas, já que não tem um calçamento, não tem uma coisa melhor, fazer alguma coisa assim que fica mais bonita a nossa cidade também, né? Sim, sim. E como você estava perguntando sobre a iluminação pública, aqui quando a gente pede pra eles aqui, que várias vezes ali já aconteceu ali comigo ali, até quem conseguiu ali pra mim ali, que eu pedi ali, foi o Marco Longaray, que conseguiu ali um poste ali de concreto que botaram, que o outro estava podre, estava caindo, e conseguiu umas luminárias ali que estavam queimadas também. Porque a gente chegar direto neles é muito difícil conseguir, né? Vai lá na infra e fala com eles, eles ficam enredando e faz ali um cadastro, faz uma coisa, faz outra ali, e no fim não adianta nada, né? Sim. Então, o negócio continua desse jeito assim. Aqui, por exemplo, assim, ó, que nem tu tá vendo aqui, ó, na Irlinda Cis, tá vendo o rapaz que tá fazendo aí essa limpeza pra fazer um alambrado aí, né? Isso aqui, ó, se tivesse um calçamento ali, ó, uma calçada, o pessoal fazer caminhada aí, ó, do Ouro Verde aqui, o pessoal que vem pro posto de saúde também, tudo isso aí faz falta, tio. Ali, ó, as bocas de lobos ali, tá vendo ali, ó, tá tudo atuado ali, ó, que não entra água pra dentro ali, ó. É dia de chuva, é complicado aí, esse olá. Ah, mas vem, isso aqui vem água aqui, que isso aqui tá pra tudo d'água, e o lodo que vem de cima, ó, isso aqui, ó, olha a catéria que abre aqui, ó, esse rapaz aqui já botou esse carro dele aqui, ó, pra não deixar mais a máquina entrar aqui, porque senão, na oficina não tem como entrar uma condição aqui. Sim. É isso aí o problema que nós temos aqui. É... Se eles fizessem uma melhora pra gente aqui, porque como eu digo, pelo menos uma limpeza especial, assim, tudo bem. E outra coisa que eu tenho também a me queixar, é quando eles vêm fazer essa limpeza de entulhos. Eu não sei o porquê, que eles limpam, às vezes, numa rua, e vão embora, e se esquecem da outra, e deixam a outra e não vêm. Se tu for aqui atrás ali, ó, tu vai ver o que tem de entulho ali, que passou aqui o rapaz da máquina ali, e eu pedi pra ele tirar os entulhos ali, que tá ali estrovando aqui no seu delso, ali atrás, ali, ó, e ele não embola, deu pra aquilo ali. É assim que nós, a situação nossa aqui, que nós vamos sofrendo aqui, dessa maneira aí. O que eu tenho que dizer pra ti é isso aí. Precisemos de uma melhora no nosso bairro aqui, fazer uma limpeza melhor, coisas assim. Bom, pessoal do Clique Amacuã, estivemos aqui no bairro Carvalho Basto, com o morador Olavo Borba. Obrigado, obrigado, seu Olavo. Obrigado. Obrigado.